As poltronas de doação vazias denunciam a queda nos estoques de sangue no hemocentro de Picos, o EMOP. A demanda de receptores aumentou, enquanto o número de doadores caiu consideravelmente nos últimos meses. O que aconteceu é que, além dessa costumeira diminuição do sangue do mês de dezembro, a gente também está num processo de pandemia, né? Está num processo mundial, a situação que a gente vive frente ao momento de pandemia no mundo. Aí aconteceu que tudo isso culminou para que a doação de sangue caísse bastante. Então, a pandemia, eu costumo dizer que está sendo o que mais está fazendo com que as diminuições de sangue aconteçam. Essa queda vai ser muito alta comparada aos anos anteriores, que você quer dizer, né? Vai ser uma queda no mínimo de 30%, 40%, né? Querendo ser até um pouco mais suave na queda de doação quanto aos anos anteriores. O procedimento para a doação é simples, rápido e totalmente seguro. Alguns requisitos, como peso, idade e condições de saúde, são necessários para tornar a pessoa apta à doação. Ela precisa estar bem de saúde, né? Pesa acima de 50 quilos, ter de 18, entre 18 e 69 anos. Está bem alimentada no dia da doação de sangue, porque não pode vir em jejum, como às vezes as pessoas pensam, e trazer documento oficial com foto. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, tendo em vista que diversas partes do material são utilizadas em diferentes procedimentos. Porém, a validade do sangue coletado é de apenas um mês. Dessa forma, é necessário que exista uma atualização frequente no estoque. O sangue, ele é processado e dividido em hemácias, plasma e plaquetas, né? Então, como tem essa divisão, ele vai atender a mais de uma finalidade. Por isso que a gente costuma dizer, é uma bolsa de sangue que salva até quatro vidas. Mas aqui, a gente costuma realmente ter essa solicitação da bolsa, muitas vezes, do plasma ou da bolsa completa, no sentido de que fazem as amostras para saber qual a finalidade que a solicitação médica vem, né? Pelo curto prazo de validade de sangue, que é 30 dias, A gente sempre está precisando que os doadores voluntários e os doadores que doam regularmente estejam aqui multiplicando, sendo multiplicadores do EMOP, tanto de informação como também na contribuição de doação mesmo. É claro que observando os períodos que podem ser doados, porque para homem é a cada dois meses e para mulher a cada três meses. Lembrando que no período de um ano, o homem pode doar até quatro vezes. Já a mulher, apenas até três vezes, né? O indicado. Então, levando em conta essas observações. E esse momento da pandemia que a gente vive também, também já para reforçar, que também tem muita gente que tomou a vacina, né? Então, para quem tomou a vacina, a Coronavac, só após 48 horas. E a de Osford, depois de sete dias, que pode vir doar, tá? Observando isso. Para evitar aglomerações durante a pandemia, as doações devem ser feitas mediante agendamento. Então, a gente quer, né? Pedir à população de Picos que possa estar vindo, colaborar com a gente, fazendo seus agendamentos, né? Aqui para os telefones tanto fixos. E vejam que pode estar agendando para não aglomerar. Aqui a gente realmente recebe pessoas que estejam em condição de saúde e não de doença, né? Para ajudar pessoas que realmente estão precisando. Então, é fazer essa pela população mesmo, né? Que seja doador e quem não é ainda, que seja um doador regular. Quem é que seja um doador regular e quem não é ainda, que passe a ser um doador e venha colaborar com os picoenses e a micro região que está precisando, né? Atender às demandas hospitalares das pessoas que realmente precisam. Que seja um doador e quem não é ainda. Que seja um doador de saúde, né? Quem é que seja um doador de saúde, né? Tem muita coisa. Vamos lá.